A gente vai começar agora o último dia de seminário de graduação do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, que tem como nome, inclusive, o movimento que queremos, falta de trabalho no desenvolvimento presente. E hoje a mesa será a de Transição Energética, com justa, um grupo que viu para o Brasil, que teremos como convidado para Antônio, a de São Paulo e para esse final, e também o moderador Dengui Bagdadito, que possui graduação em Relações Internacionais pela Universidade Canto Mendes, e mestrado também em R.I. pela PUC-Rio. Atualmente trabalha como professor de Política Internacional do PUC-Rio em CACD, e portanto, pedagógico da pós-graduação em Relações Internacionais do PNEC, tendo experiência na área de Política Internacional, principalmente nos seguintes temas, Política Externa Brasileira, Desenvolvimento do UDA, Integração Regional e Terrorismo e Operatização Internacionais. Foi aprovado, em primeiro lugar, no concurso para uma vaga de professor substituto na UERJ, em 2016, na área de Economia e Política Internacional e Integração Regional. Além disso, participa do podcast do PUC-Rio em CACD, Jornal, um comentário sobre temas de Política Internacional na mídia. Obrigado, passe a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, a mesa. Em primeiro lugar, queria agradecer aos organizadores, para mim é um prazer estar aqui, é uma boa parte da minha cota de sofrimento acadêmico, que foi, acho que vocês vão me entender. Eu fiz o mestrado aqui, defendi em 2009, e desde então eu só voltei aqui para a burocracia, para pegar diploma, esse tipo de coisa que vocês também façam, certamente. Então, estar aqui de volta, eu tinha sido convidado para vir aqui no início do mês, e acabou que por uma dificuldade de agenda, acabou não acontecendo, fiquei chateado, e acabou que logo depois, um pouquinho depois, veio o convite para mediar essa mesa, fico feliz, inclusive, com o tema. Então, primeiro, apresentar as pessoas que vão estar na mesa comigo, que me honra com a presença aqui. A gente vai estar aqui com Ana Tônio, que é a Secretária Nacional de Mudanças do Clima, do Ministério do Ambiente e Mudanças Climáticas. Alessandro Molon, ex-deputado federal, e ex-deputado estadual, falei para ele, já contou com o meu voto, algumas vezes, acho que muitas vezes. Clarice Ferraz, que tem dois mestrados na Suíça, em Genebra e no Lozano, doutorado também em Genebra, e atualmente trabalha, tem experiência em economia, ênfase na economia da energia, e, portanto, trabalha atualmente na UFRJ. Obrigado pelo apresento de vocês. E eu queria, em primeiro lugar, pedir para a gente fazer uma primeira rodada, curtinho, em torno de três, cinco minutinhos, só para a gente falar um pouquinho sobre como é que vocês veem o cenário da transição energética atualmente. Lembrando que a gente tem alguns desafios no momento atual. A gente tem uma guerra entre Rússia e Ucrânia, que envolve diretamente a questão energética. Uma das grandes armas que a Rússia teve logo no início, a questão da energia, a expectativa de que talvez não fossem fazer nada de muito sério contra a Rússia, apesar da evasão por conta da questão energética, aparentemente foi um tiro na água. A gente tem uma guerra saudita, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, tentando fazer uma transição energética, então é algo que talvez 10, 15 anos atrás a gente não imaginasse. A gente tem todo o movimento relacionado a carros elétricos, com suas contradições, carros elétricos que na prática usam energia fóssil para gerar eletricidade, para poder abastecer. E a gente tem uma posição do Brasil, que é uma posição curiosa, trazer uma potência do ponto de vista ambiental, um país que há anos não dá qualquer tipo de atenção para isso, muitas vezes inclusive tem uma situação de retrocesso. Então eu queria saber, em primeiro lugar, se é possível ter um green deal para o Brasil. Dá para imaginar algo parecido? e eu deixo você também que começa, que é pensar com isso. Estou azonamente. Então, bom dia a todos, um prazer voltar nesse auditório, um enorme estar com essa mesa, e é uma alegria, né? E agora passando a alegria desse tema, que é um pouco inclusive tenso, nervoso, até para a gente, imagino para vocês mais jovens. Então é possível, já vou responder bem categoricamente, é possível. Agora, o que é mais complexo é fazer isso de forma realmente sustentável e realmente, como a gente fala, com a justiça social sendo incluída. Como a gente sabe, a gente está falando aqui de lutar com as vulnerabilidades, essa coisa da pandemia e tudo isso. A gente pensou que você tem um recorte, quem sabe também para o clima as pessoas comecem a perceber que a gente está cheio de ponto fraco, o que a gente tem que trabalhar e algumas coisas que a gente tem que avançar. não foi bem o que aconteceu, mas o que a gente pode identificar como vulnerabilidade? A gente tem que entender muito profundamente e incorporar que tudo que a gente está falando aqui de energia, tem um monte de especificidades. Então a gente está falando da base dos recursos naturais que estão mudando profundamente, então a gente tem essa questão fóssil, então se eu tenho uma base que está mudando, então toda a base tecnológica de aproveitamento ela também tem que ser transformada. Então realmente é um processo muito complexo e a transição que a gente fala para a gente tentar ir chegando nesse lugar de descarbonização e olhando para as pessoas que os impactos já estão vindo, tem coisas que já estão dadas, a cheira do nível do mar e tudo isso. Então a gente está falando agora, infelizmente, não só de mitigação, mas de mitigação e adaptação. Então é trazer toda essa agenda, já que eu só tenho três minutos, mas assim, agora não mais só mitigação, mas mitigação e adaptação e entendendo os padrões. Então eu falando aqui, mais especialmente do setor elétrico, por exemplo, eu estou falando que eu tenho que aumentar muito a minha oferta, quer dizer, as pessoas estão usando mais ar-condicionado ou mais aquecedor ou saindo de um motor fóssil para ir para um motor elétrico. A gente está falando agora dos automóveis, então isso vai tendo uma eletrificação dos usos energéticos. Então você teria que ter o quê? Mais energia elétrica para poder alimentar todas essas demandas. Só que não é mais energia elétrica, é mais energia elétrica descarbonizada, porque senão a gente não está empregando nada, senão não serve para nada esse propósito. Então é isso que a gente tem que fazer. E isso ao mesmo tempo, já sofrendo os impactos das transformações que já vêm. Então a gente tem estresse nas infraestruturas muito forte. essas ondas de calor sobre as redes, e é quando está todo mundo ligando o ar-condicionado para liberar um... A gente está vendo e todas essas coisas do clima é tudo na média. E a gente está lidando o que é agora na área com ondas de calor e a gente sem eletricidade não vai sobreviver. Assim, é bem simples. Então, talvez repensar e hierarquizar os nossos unidos lá com mais responsabilidade e entender muito os recursos e que a gente tem que gerir isso com muita responsabilidade. Ela está cada vez mais escassa e está cada vez mais difícil já lidar com essas transformações. Me servindo um pouquinho e depois a gente vai rapidinho. Então, vamos continuando aqui. Então, primeiro, obrigado pelo convite. Eu não vou estar aqui. Eu não vou sempre aqui na mesa. Bom, o tema de energia é interessante porque se a gente pensar o tema de energia sempre decidiu a geopolítica do mundo. Se a gente olha as guerras por petróleo e decidiram o que aconteceu no passado e eu acho que mesmo com a transição energética a gente já está vendo uma nova geopolítica se formando em frente aos nossos olhos de quem abraça o tema antes que a organização e novas energias e de quem ainda existe. A impressão que dá é que a gente já passou da fase do negacionismo não tem como, né? Só colocar a cabeça para não ver o que já está acontecendo. Mas eu vejo uma nova forma de negacionismo e muito presente no tema de energia que é ainda as indústrias de combustíveis sócios falando tudo bem entendemos que temos que mudar já entendemos que o fosso fio talvez acabe mas vamos agora empurrar com a barriga até quando? O que a gente viu nas últimas conferências de mudanças do clima é uma pressão enorme para aquela palavrinha fez alto, né? Acabar não fosse aprovada ficamos lá no Face Down diminuição de algum no Carvan agora vamos ter uma nova COP está chegando aí a mesma batalha vai se dar se a gente vai conseguir pelo menos deixar claro que sim a economia não pode mais contar com as energias fósseis não é que a gente não gosta que a gente tem algo bom para a energia fossa é simplesmente que o planeta não aguento não é mais uma questão tecnológica a gente já tem alternativas a gente já tem alternativas a gente sabe que tem que acabar com o uso de combustíveis fósseis então a gente então a gente está agora nesse momento tem que dar os sinais políticos certos para que a indústria para que as pessoas para quem se forma pense em que indústria eu vou trabalhar para que a gente já comece a olhar para esse novo mundo então convido a todos e todas ainda mais vocês são super jovens imagina já o mundo pós-carbono que tipo de empregos vai se ter no mundo pós-carbono que tipo de empresa vai se ter no mundo pós-carbono é esse o mundo que a gente tem que construir então a gente tem que começar agora com que tipo de conhecimento a gente precisa de que tipo de profissionais a gente vai precisar e acho que no caso do Brasil o Brasil é um país absolutamente abundante de fontes de energia qualquer uma a gente tem e é só carvão que a gente não tem tanta abundância mas todos os outros a gente tem em abundância mas ter em abundância não quer não significa que a gente não tem que fazer escolhas e a minha sensação é que o Brasil ainda não fez essa escolha o Brasil ainda continua achando que a gente pode não fazer essa escolha que a gente pode aproveitar até a última gota de petróleo para depois fazer aí a transição ou no meio tempo quando o painel solar e eólica como se essas coisas pudessem vir com comitantes e eu tenho certeza que não por duas razões primeiro porque a gente tem que descarbonizar mais rapidamente e porque segundo a gente não vai ficar bom nem numa coisa nem outra a gente não vai formar as pessoas que a gente precisa nesse novo mundo pós-carbona então acho que a gente como você pergunta a gente está num momento internacional de mudança de geopolítica por causa de energia e nacionalmente o Brasil tem que fazer escolhas difíceis isso não estou falando que é fácil mas a gente tem que fazer essa escolha e para mim é imaginar esse mundo pós-carbona e aonde o Brasil quer estar e eu não tenho dúvida que é um país que pode liderar aí a transição energética internacionalmente passo aqui para o nosso querido Molo obrigado bom dia pessoal primeiro queria agradecer muito aos organizadores professor Isabel muito obrigado pelo convite a Mariana pela organização do evento professor Ricardo e também os membros da mesa aqui que está moderando primeiro queria acreditar com a Clarice com a Anatone aqui duas mulheres brilhantes que são referências nas suas áreas a Clarice é uma pessoa cujo conhecimento sobre a energia é reconhecido é renomado e a Anatone é uma pessoa que brilha por onde passa agora certamente lá na Secretaria de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente vai dar uma grande contribuição e eu estou muito feliz de poder fazer parte dessa mesa aqui com vocês e de reencontrá-los bom eu também estou muito feliz esse auditório cheio eu cheguei aqui eu perguntei para as professoras se está contando presença porque a gente quando vê um negócio tão cheio assim na boca eu sou professor aqui da casa também e você pensa será que é o pregatório e me disseram que conta presença mas só dois dias de cinco portanto muita gente está aqui porque quer de fato e eu queria dizer para vocês ouvir os comentários os olhares para o lado deixa ele achar isso é melhor mas eu queria dizer para vocês que eu fiquei muito esperançoso de ver esse auditório tão cheio porque o nosso país precisa de um projeto o nosso país precisa de um sonho o nosso país precisa de uma utopia eu tenho me perguntado nos últimos dias qual é a utopia da gente qual é o sonho qual é a visão que anima hoje o Brasil que país a gente quer ser que lugar a gente quer ocupar no mundo qual é a contribuição que o Brasil vai dar de fato para o planeta de que forma a gente vai ter alguma relevância qual é o projeto que nos anima eu acho que esse projeto de um novo pacto verde de um pacto verde para o Brasil do Brasil ser essa potência ambiental do Brasil poder dar para o mundo uma contribuição que se não foi ele a dar a contribuição a vida do planeta vai mudar porque se a gente não conseguir salvar a Amazônia o impacto disso no clima do planeta é irreversível mesmo que o mundo consiga fazer todo o resto do dever de casa a importância da Amazônia para o equilíbrio climático mundial é decisiva então fazer essa transição que tem vários aspectos uma delas é a transição energética mas fazer essa transição verde fazer essa mudança do modelo de país que a gente está construindo é decisivo e é algo que pode dar sentido à vida de todos nós inventar novos trabalhos como a Ana estava dizendo novas formas de gerar eletricidade para o mundo poder continuar e a gente poder viver sem permitir que o mundo ultrapasse a barreira de um grau e meio em relação ao nível médio de temperatura do planeta antes da revolução industrial mais ou menos isso que está em jogo o mundo já se aqueceu mais ou menos um vírgula um grau um grau um vírgula um dizem os cientistas e se a gente não conseguir frear isso até um e meio o que já é muito difícil não é fácil chegar um e meio alguns dizem que já é quase impossível outros dizem que não mas é preciso acreditar que é possível se a gente não conseguir limitar isso a um grau e meio a vida no planeta vai mudar muito só para dar um exemplo para vocês se vocês tiverem curiosidade B tem um relatório do IPCC do Painel Internacional de Mudanças Climáticas dá para encontrar em português na internet ele estava originalmente em inglês se quem quiser treinar o inglês também é bom você leu o relatório o penúltimo já era assustador ele dizia assim só para dar um exemplo para vocês das mudanças na natureza se o planeta crescer até um grau e meio a gente vai perder mais ou menos 70% dos corais do mundo do mar dos oceanos mais ou menos 70% se o corais crescer 2 graus a gente vai perder 100% dos corais não vai existir mais coral no mar não é só pela beleza que é fantástica mas os corais são muito importantes para a vida marinha o mundo vai mudar a natureza vai mudar não é que o mundo vai acabar mas ele não vai mais existir dessa forma e talvez a gente acabe só que o ser humano antes de acabar consigo mesmo terá conseguido acabar com milhões de espécies muitas a gente já acabou e eu me dei conta disso uma vez que eu li uma frase de um grande cientista norte-americano ele dizia assim se os insetos desaparecessem hoje da face da terra em 50 anos a vida na terra acabaria se o ser humano desaparecesse hoje da face da terra em 50 anos a vida na terra floresceria isso mostra um pouco para a gente o papel que a gente está jogando então a gente tem que mudar isso e mudar isso não é só um sonho bonito é também uma grande possibilidade para o Brasil de geração de prosperidade de empregos de riqueza de vida boa para todo mundo e é isso que essa ideia de um Greenville de um pacto verde de uma retomada verde da economia de uma mudança econômica na direção verde com justiça por isso a letração energética justa antigamente quando a gente falava de pacto verde parecia que a gente estava pensando só de natureza agora não agora quando a gente fala de pacto verde a gente está falando de tudo junto significa também enfrentamento das desigualdades sociais porque quem paga a conta mais cara dos eventos climáticos extremos que já estão acontecendo por causa do aquecimento global são sobretudo os mais pobres então tem uma dimensão social nisso também e dá para fazer essa transição gerando emprego e renda para quem mais precisa dá para juntar tudo é ganha 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 é perfeito então a gente tem que abraçar essa pauta e acho que a Ana disse bem o Brasil parece ainda não ter tomado essa decisão como país e a gente precisa tomar essa decisão a gente precisa dizer como brasileiros que a gente quer que o Brasil faça isso porque se o país abraçar essa ideia ninguém poderá impedi-la não haverá nenhum poder não haverá nenhum político não haverá nenhuma força econômica que impedirá isso se a gente quiser dá trabalho mas é possível depois da minha próxima fala eu vou explicar um pouco o que que esse projeto de Green New Deal que a gente fez com apoio do Instituto Clima e Sociedade que na época era presidido brilhantemente pela Natura e que apoiou muita gente aqui depois eu falo um pouco mais das coisas concretas do que que é essa transição desculpa se eu passei um pouco do tempo nada eu vou ficar no mesmo tempo que a gente estava abordando aqui pelo fato que o Molum trouxe um questionamento e a Ana também sobre o que o Brasil quer ser e o Brasil parece que ele tem um conflito entre aquilo que a gente quis ser ao longo dos anos de 1930 40, 50 que é aquele desenvolvimento tradicional de indústria o Brasil nunca conseguiu tornar uma grande potência nessa nesse marco e atualmente o mundo já está indo para um outro marco que o Brasil parece conflitado entre ir adiante e ficar no seu marco anterior o que incomoda de tudo e eu queria ouvir você sobre isso é que o marco para o qual o mundo está indo agora que é o marco ambiental sustentável ele deveria ser o Brasil jogando em casa o Brasil ele tem todas as potencialidades exatamente para ser uma liderança e o Brasil ainda parece existente no sentido de ir a gente tem um governo progressista agora e a gente tem o presidente Lula dizendo que é incentivar e os carros se tornam mais baratos sem qualquer questionamento acerca de transição então me soa isso no Brasil com dificuldade de olhar para o próximo paradigma que o mundo já está abraçando e o Brasil mais uma vez parece no sentido de ir a pergunta que eu faço para vocês e aí eu distribuo essa pergunta a responsabilidade da resposta é quais são os mecanismos que o Brasil pode ter para crescer economicamente aquela necessidade o elemento social que é presente aí a necessidade que a gente tem de crescer economicamente distribuir renda dentro do marco sustentável quais são as alternativas que o Brasil encontra o que eu queria nisso e o que a gente vem trabalhando e sugerindo há muito tempo inclusive lá no seito ilumina tem um colega muito querido aqui na batalha aqui no dom que sua presença é o seguinte na verdade a gente está conosco então o que a gente tem enorme e essa matriz elétrica muito limpa realmente que é inclusive usada para a gente continuar usando petróleo para botar mais termoelétrica mas tentou um pouquinho botar mais e o que a gente veio assistindo sobretudo nessa última direção que a gente teve foi numa entrada muito, muito forte para a participação justamente dessa termoelétrica entrando e aí o que isso está fazendo está carbonizando esse setor que já tinha a tendência de ser totalmente limpo se a gente tem uma matriz elétrica limpa e que a gente está olhando para o mundo correndo para ser gratificado o que a gente pode falar assim olha ao invés de eu ficar exportando commodities para você o que é que você não traz um pedaço da sua indústria para cá a gente tem falado inclusive o vice-presidente algo em um seminário em que participei e ele estava presente eu falo assim desse projeto que não é só uma nova é uma neo-industrialização algo que realmente seja diferente que é uma é uma industrialização dentro desse então ela é através usa a energia limpa e ela tenta tirar partido disso e não só responder a essas demandas muito do mundo desenvolvido também que quando olha para a gente na verdade não é esse tipo de coisa continua nos enxergando no nosso lugar de sempre porque se a gente também está com esse problema de romper paradigma é igual continuando para nós são exportadores de commodities agora a coisa mais moderna vai ser exportar hidrogênio que pode ser uma catástrofe com responsabilidade se isso se integrar na nossa matriz elétrica tem um monte de coisa aqui que impacta profundamente e que poderia anular toda essa vantagem de a gente ter esse sistema elétrico que é descarbonizado com o armazenamento dado pelo reservatório que a gente tem lembrar que hidrogênio é sobretudo uma fonte de armazenamento pouquíssimo eficiente que usa muita eletricidade em seu processo então quem corre por aí é quem também tem muito duto já pronto que precisa aproveitar quem não tem outros recursos e quem não tem de onde tirar o armazenamento nada disso é uma certidade aqui tá então a gente tem que sempre questionar sempre questionar e essa narrativa muito da solução tecnológica né eu gostei muito do exemplo do Molon porque é exatamente isso não é uma questão só do clima a gente fica falando muito disso porque o clima é muito impactante e a gente tá vendo mas são vários pontos de ruptura se a gente falar então vamos eletrificar tudo e a gente sair usando carro individual todo mundo carro elétrico e tudo isso o mundo se arrasou na mineração né por quê? porque provoquei um uso muito forte de mudança do uso do solo vou ter poluído água e vou ter causado uma série de outros pontos então não adianta a gente olhar só pra um problema porque o problema é complexo o clima é um sistema complexo né tudo isso está integrado então o cobertão é bem curtinho por isso que tem que ter o quê? política energética porque nessa abundância de recursos que a Ana falou e desses problemas né então a indústria consome o quê? produz o quê? e tudo isso tem que coordenar né tem que saber pra onde vai e pra onde vai espero que seja pra onde a gente queira e que esse querer nosso né a gente se olha e se enxerga e tenha mais empatia e né seja como a gente fez porque nos anos 50 né quando você consegue fazer esse setor elétrico brasileiro que começa a se integrar ele olha pra dentro os engenheiros brasileiros são absolutamente originais então o Brasil ele é primeiro o Brasil primeira linha de transmissão de corrente contínua a mais longa do mundo foi brasileira desenvolvida dos engenheiros brasileiros turbinas de Itaipu desenvolvidas por engenheiros brasileiros na concreto daqui então assim não é uma coisa não eu estou falando de uma coisa absolutamente concreta que a gente tem capacidade de fazer agora tem que orientar e tem que coordenar tem que saber o que se quer né então eu espero que esse querer seja um querer muito consciente porque não tem nada fácil aqui né então assim é só a indústria também mas vai ter que falar de agroecologia vai ter que falar de reduzir um pouco dessas cadeias industriais de alimento vai ter que olhar como é que o solo está impactado vai ter que olhar para a perda de umidade do solo que está acontecendo com o calor não tem nada fácil mas a gente querendo e organizando né é isso que a gente tem que fazer eu vou dar um exemplo anedótico de produzões que aparecem e desaparecem e eu vou dar esse exemplo porque é o lugar que eu conheço mais e eu ir lá por exemplo eu estudei em Genebra há muito tempo morei em Genebra há muito tempo Genebra nos últimos 10 anos a população aumentou 25% nível de emissões sério não aumentou nada sabe o que é isso isso é eficiência energética muita eficiência energética tá então as indústrias tem ajuda para trocar motor para isolar prédio os imóveis tem essa ajuda mas são outras necessidades por exemplo uma grande necessidade lá é o que? calor não vão morrer de frio então muita energia é gasta só para aquecer certos ambientes uma profissão central nisso é o responsável das caldeiras que vai lá e mexe nas caldeiras e controla o calor se está tudo funcionando é vital essa função dele esse profissional é respeitado e ele ganha bem essa profissão não vai existir mais porque eles conseguiram ver um sistema de calor a distância então temos uma rede de calor que é muito mais eficiente e pega a inércia e pega a água fantástica mas enfim é espetacular e desenvolvido pela universidade em parceria com o governo local e com empresas então são as coisas institucionalmente também funcionando então isso dá para fazer claro que as restrições orçamentárias são bastante mas assim a gente pode fazer e a gente tem muito mais potencial para fazer do que eles então só para dizer o que foi feito com essa pessoa claramente pela essencialidade do serviço que presta ter nenhum poder e você está excluindo isso eu não quero que isso avance de modo algum então essas pessoas da caldeira na verdade eles foram uns há imediatamente uma preocupação de como é que eu vou incorporar essa mão de obra que está sendo excluída então esse pessoal recebendo treinamento vai fazer medição de calor então você já vai transformar as competências das pessoas de acordo com as minhas necessidades que tipo de competência precisa a pessoa ter para poder exercer essa profissão então faça disso então é muito planejamento mesmo a gente pensando os trabalhos as necessidades as competências e tudo isso mas isso se faz e se faz justamente com sabedoria quando a gente consegue justamente articular isso institucionalmente da melhor forma a universidade torcendo conhecimento de tudo isso unindo esses saberes que a gente está vendo que esse problema é absolutamente transversal e bate em tudo e as empresas que vão gerir essas novas tecnologias e as pessoas tudo isso é para a gente é para as pessoas a gente está tentando organizar a nossa sociedade então se esse projeto está preocupado só ah eu manter o meu padrão de conforto hiper privilegiado isso não é um projeto como disse Molon a gente está em busca de projetos de sociedade não pode ser um projeto para 1% eu, meu carro minha bateria na minha casa isso não é um projeto de sociedade não há minério que banque isso para todo mundo eu lembro a discussão também sobre o setor elétrico se vai ser super centralizado se deve ser mais centralizado como é que a gente vai fazer isso se vai ser renovado e um colega com muita propriedade mas vocês estão comparando os custos do mesmo número de pessoas com a mesma renda sendo atendidas da mesma forma não é? claro que não porque nesse mundo feito da bateria não esse é um mundo do 1% então como é que a gente dá a segurança de abastecimento como está dado na nossa constituição nesse contexto como é que a gente atende as pessoas a gente tem responsabilidade social mas somos todos muito privilegiados então assim todo mundo vai ser afetado então que não seja pelo ruim que seja pelo bom que a gente seja em paz que a gente bote nosso conhecimento onde ele é necessário e não fique só tentando produzir mais um aplicativo da gente entender da gente entender que é parte da natureza eu gosto muito a primeira vez que eu vi isso em uns anos era assim não é que nós estamos aqui para defender a natureza a gente está aqui porque a gente se entende de parte da natureza a gente está se defendendo tá e é realmente abraçar isso ouvir o Krenak falar um pouquinho fazer ele também e a gente ir buscando outras inspirações então bom acho que estão super alinhados é aqui super alinhados que a gente está falando a gente está falando de uma escolha tecnológica deixar o casal para ele está falando de um modelo de desenvolvimento modelo de sociedade o que queremos o que não queremos é muito mais amplo e no final acho que mudanças do clima chega para mostrar para os humanos que pessoal tem limite tem limite se alguém achou que não tinha limite se alguém achou que a gente podia explorar e eu acho que já tem gente que pensa isso que a tecnologia vai dar um jeitinho é só trocar e pôr bateria é só agora não vai não vai agora a gente está aqui cheio de jovens eu tenho três filhos mais ou menos a idade de vocês eu sempre fico preocupada viu porque a gente fica falando assim muitos humanos vão embora são esses humanos e a gente tem até aqui bastante sobre como é que o tema de mudanças climáticas está deixando todo mundo muito ansioso escolhas do dia a dia que as pessoas tem que fazer e eu concordo plenamente como é que a gente olha para isso não como um peso mas como uma possibilidade Martin Luther King nunca falou eu tive um pesadelo I had a nightmare falou I have a dream eu tenho um sonho e você falou vamos pensar neste sonho porque senão a gente desiste porque senão a gente desiste muito rapidamente e acho que a escolha aquilo a pergunta é o que o Brasil nunca fez essa escolha e o Brasil nunca fez o Brasil sempre foi o país do futuro só que o futuro nunca chega a gente está sempre agora vai agora o Brasil engata agora vai ser esse desenvolvimento essa industrialização desde a época do qual o Brasil a gente acha que agora vai e o Brasil não vai não chega lá eu acho que uma das razões que o país mencionou é que a gente sempre olha para fora como a solução o Salvador da Mata a gente vai vender não sei o que que vão pagar muito agora o que a gente vai vender muito é crédito de carboa tem uma crença que o Brasil vai ficar quésimo maravilhoso vai cuidar todos os problemas da floresta da agricultura vendendo crédito de carboa não é verdade não é verdade assim nenhuma dessas grandes crenças são verdade a gente tem que olhar para dentro que tipo de sociedade a gente quer como é que a gente vive responsabilidade nacional obviamente não é um país isolado a gente vai estar olhando para fora aprendendo de fora mas a gente olhou para os modelos de desenvolvimento mas a gente pensa na Europa que é logicamente um lugar que a gente sempre olha que tem estándares ambientais muito altos mas a Europa não vive dos seus recursos naturais nunca viveu a Europa sempre precisou importar recursos naturais e pessoas para fazer o trabalho para usar a industrialização então a Europa é absolutamente dependente em termos de religiosos na verdade de fora e a gente olhou para a Europa como modelo e não é contra os alemães os ingleses não estou fazendo aqui de jeito nenhum o oposto de mim fazer algum discurso pelo ano passado eles destruíram a floresta dele então agora é isso que estou falando aprendemos eles destruíram a floresta dele se deram muito mal nós não vamos destruir a floresta porque a gente precisa da nossa floresta para nós mesmos e para o planeta como é que a gente aprende com os erros de desenvolvimento entretanto eu acho que tem um ponto importante não tem modelo de desenvolvimento até agora realmente sustentável e Paris se desenvolveu econômico e socialmente com equidade incluindo todo mundo de uma maneira sustentável nenhum e não é ter todo mundo ruim é porque a gente tem uma base econômica que tem esse crescimento econômico a partir da externalização dos custos ambientais e sociais que é a base da nossa organização como sociedade e da nossa economia estava lendo esse fim de semana alguns autores os chamados economistas ecológicos que olham para uma economia mais circular de uso de materiais a gente vai ter que inventar uma nova economia a gente vai ter que inventar novos instrumentos econômicos não é que tem alguém mal do lado até tem uns tem mal ali do lado recentemente conhecemos muitos deles infelizmente mas não é que tem só um plote é porque o mundo nunca teve que lidar com o problema do tamanho que a gente está lidando então é um problema na qual a gente não tem todas as soluções a gente não sabe como que tipo de crescimento é possível a gente não sabe as diferenças sociais a gente já tem nos países e a gente nem se mobilizou para cuidar delas quanto mais lidar no planeta então por isso eu ponho muita esperança nessa nova juventude de questionar de trazer respostas de tentar pelo menos ninguém está exigindo de ninguém que tenha as respostas mas a gente acha que tem todo mundo a obrigação de tentar porque a gente já sabe o que não deu certo a gente já sabe que modelo de desenvolvimento excludente desigual e insustentável que criamos agora é como é que a gente tenta pelo menos reverter isso e tenta de coração aberto e eu acho que o Brasil ou tanto nosso Brasil o Brasil tem que olhar muito mais para as potencialidades que a gente tem para os modelos que a gente aprende com as populações tradicionais com os jovens do que ficar só copiando de fora se a gente conseguir fazer isso será lindo agora você falou do governo não posso deixar de falar porque agora estou no governo pela primeira vez a sensação é que o tempo de mudanças climáticas caiu na ficha temos 17 ministérios que tem ou um departamento ou uma diretoria ou uma secretaria que fala de sustentabilidade e clima agora é um governo também de conflitos coalizões o governo ele espelha normalmente a sociedade que nós temos então me imaginar que qualquer governo federal vai liderar este processo acho que o governo federal tem obrigações em tentar genuinamente e espera que a gente consiga mas o governo vai ser sempre o reflexo da sociedade e a minha sensação é que na sociedade brasileira ainda a gente não tem esses debates mais profundos de que modelo de sociedade realmente a gente quer a gente não faz a gente segurança mas então esse governo federal vai ter um limite vai ter um limite tem conflitos eu tenho sorte de estar no ministério de meio ambiente uma ministra que é muito claro o que ela quer como ela quer que compre as brigas que tem que comprar mas está um governo mais amplo do que isso mas eu espero que a gente possa ajudar o governo federal mas só vamos conseguir ajudar o governo federal se a sociedade se mobilizar com os nossos queridos deputados federais e senadores você não faz nada sozinho você não faz nada sozinho obrigado obrigado então pessoal o que a gente está vendo é que a gente tem um grande problema que pode ser visto pois é que pode ser visto como uma dificuldade ou como um desafio e eu acho que a chance do Brasil é justamente olhar para isso como uma oportunidade sem tentar repetir receitas velhas como você disse na pergunta como a Ana e Clarice citaram também quer dizer olhar para um problema novo de uma forma nova e não querer repetir receitas intrapassadas a gente já perdeu muita oportunidade aqui no Brasil a gente poderia fazer uma lista de oportunidades perdidas essa a gente não pode perder porque essa talvez se chope de uma chance da gente como país para inventar uma coisa nova e a gente tem capacidade para isso como a Clarice disse dando exemplo da linha de transmissão até um exemplo de alguma coisa que a gente vai ficar no passado acho que tem que ficar no passado que é a exploração de petróleo a Petrobras também desenvolveu tecnologias de exploração em águas profundas e foi a melhor tecnologia do mundo a gente tem uma empresa que produz avião aqui a Embraer que é uma referência para o mundo a gente exporta a cérebro a beça está cheio de cientistas tem equipes do mundo todo pesquisando gente que não conseguiu ficar aqui por falta de condições de pesquisa não são nem condições salariais por falta de equipamento para pesquisar por falta de investimento então a gente tem capacidade o Brasil tem como inventar esse jeito diferente e a gente tem essa natureza que é exuberante um quarto do potencial hídrico do planeta um quarto mais ou menos 20, 23, 25% da biodiversidade do mundo daqui essa inicidão que é a Amazônia a costa brasileira então a gente tem tanta tanta potência e por isso dá esperança de ver assim a gente participando estudando pensando porque isso é uma grande oportunidade para vocês o que é que vocês vão inventar nas carreiras de vocês e quando a gente diz inventar não é só tecnologia tecnologia do ponto de vista eu diria físico químico mas tecnologia social tecnologia ambiental tecnologia política de relações internacionais que posição que o Brasil pode ocupar no cenário internacional e como aproveitar essa vantagem para se fortalecer no cenário internacional oferecer soluções e criar um outro desafio uma outra realidade para a vida dele o Brasil pode ser completamente diferente daqui a 20 anos isso vai depender muito da gente que está aqui de vocês em especial essa transição para uma economia verde tem coisas que parecem muito complicadas mas é mais simples do que parece disso por exemplo a Clarice deu o exemplo de mobilidade então não é tudo bem o carro elétrico é importante é legal mas o modelo tem que ser um modelo de transporte de massa então a gente vai ter que apostar em transporte sobre trilhos a gente está aqui do lado de uma estação de metrô inundada de água que nunca aconteceu essa é uma causa para a PUC retomar a PUC eu digo não é a PUC o reitor a universidade tem que inaugurar essa estação nós vamos esperar isso aqui afundar ter um desastre imagina quanta gente deixaria de vir para cá em qualquer meio movido a combustível é uma piada sabe um amigo meu de outro lugar chegou aqui no Ritz eu cheguei lá algum tempo atrás saltei no metrô do Lebron ia para a PUC e falou não vai pegar o metrô de superfície ele pensou o Rio está avançado aberto o metrô de superfície é o ônibus do metrô o metrô de superfície é o ônibus do mesmo ônibus piada de qual gosto isso não é razoável tem que inaugurar essa estação agora a supervi anda devolvendo a concessão para o Estado tem que o governo do Estado tem que encontrar um modelo para fazer os trens funcionarem tem que funcionar melhor tem que para ir para voltar da baixada para vir da baixada e voltar para baixada à noite são duas horas três horas dependendo do horário não é? por quê? porque não tem um sistema de transporte de tren que funciona então as pessoas tem que vir de carro de ônibus de Uber de carona isso é Green New Deal quer dizer isso é a transição a gente insistir nessa mobilidade sobre trilhos limpa por exemplo um outro problema grave do Rio e do Brasil déficit habitacional talvez tenha gente do design tem que construir casa mas que casa que a gente vai construir que tipo de casa onde? por exemplo teve uma época em que estavam financiando imóveis do governo em lugares que não tinham nenhuma infraestrutura errado e aí você tem um problema de transporte de mobilidade de acesso a educação de acesso a saúde etc que tipo de edifício vai ser feito? vai ser difícil já aproveitando a água da chuva? vai ser difícil com energia solar? vai ser difícil construído com materiais que esquenta ao menos? isso é Green New Deal quer dizer dá para resolver problemas sociais com uma tecnologia ambiental que reposicione o país ou seja dá para juntar tudo essa imaginação a gente tem capacidade de ter o desafio é a gente fazer essa aposta com o país a gente quer botar a nossa energia a energia humana o nosso tempo a gente quer investir isso que a gente tem de melhor nisso se a gente fizesse com o Brasil o Brasil pode ser daqui a 20 anos um outro país a gente pode se lembrar desse dia e pensar assim caramba 20 anos atrás a gente estava achando que isso era um problema e a Ana Antônia tinha razão no desafio e a gente enfrentou e superou e fez isso uma grande oportunidade então aí diante da gente já achava isso agora não adianta ficar olhando para trás pensar que vai reindustrializar o Brasil e não fazer uma nova industrialização reindustrializar o Brasil o que? vamos trazer mais cirúrgica poluente que tipo de produção que a gente vai ter? uma indústria mais limpa mais intensiva em tecnologia menos poluente então assim é um mundo de possibilidades pessoal então para vocês devem olhar para o futuro e pensar assim tem mil oportunidades eu preciso descobrir qual que eu quero aproveitar e botar minha energia nisso que tem um grande potencial para o país a gente está no lugar certo na hora certa esse é o momento que o Brasil está de frente para o gol com a bola na marca do pênalti não tem goleiro no gol não tem goleiro o gol está vazio agora a gente não pode dar um chutão para fora é só isso que a gente não pode fazer se a gente não der um chutão para fora é gol sabe assim está tudo pronto para acontecer a gente só tem que aproveitar essa oportunidade eu queria incluir nessa discussão toda a sociedade civil a gente fala sobre governo a gente fala sobre incentivos a gente fala sobre elementos mais estruturais e uma questão que sempre vai surgir é como é que você coloca a sociedade civil no sentido de criar novos emprego vou dar um exemplo absolutamente prosaí é ferramentos como por exemplo transporte aplicativo geraram muito emprego então acabaram o movimento agora é absolutamente não sustentável quais são as alternativas que a gente encontra para fazer com que a sociedade civil se engare não estou falando apenas da pessoa que leia o que ouviu falar e que vai a grécia de tirar o carro de casa vai de metrô porque é possível colocar essa consciência ambiental fazer com que estruturalmente a sociedade ela participe de um processo é a mudança dos nossos pontos para sintetizar ela é de cima para baixo ou é possível que ela aconteça a partir da sociedade chegando em uma mudança estrutural que envolva governo organizações não governamentais organizações internacionais como é que vocês acham isso? Essa pergunta é difícil Eu acho que fica de ser concomitante eu acho que o ideal seria de baixo para cima a gente fica comprando isso mas a gente tem uma premissa uma urgência então e se estamos numa democracia quer dizer as pessoas que estamos representando deveriam saber refletir melhor as necessidades da sociedade civil eu acho que isso é parceria e aí imediatamente quando você falou eu pensei na imprensa porque a opinião pública é muito notada então o que é justamente tem gente falando como se fosse Jackson como vou ter um calé com minha bateria na minha casa e não não vai ser assim que vai funcionar não não tem graça assim uma série de oportunidades mas sim que a gente tem uma dúvida que é um choque mesmo uma onda de calor que a gente vai sentir esse ano inclusive a gente já está mapeado isso que ainda é mais revoltante e aí de novo a sociedade civil não estava sabendo pouquíssimas pessoas estão sabendo então como é que a gente contagia como é que a gente motiva como é que a gente faz essa informação chegar então dentro da sociedade civil eu acho que o papel importante da sociedade civil fosse participar dessa difusão de informação do que se precisa da construção desse sonho coletivo no bairro na cidade e aí criando um pouco esse movimento nesse sentido lá mas me causou muita preocupação isso porque a gente vê mesmo o papel que a imprensa tem que empenhar na questão da desinformação ou de pensar que vai ser fácil ou cada um na sua bolha achando suas pequenas soluções ou gente que vai se sentir totalmente excluída e aí no desespero não tem mais nada a ver até mesmo como a gente já vê tantas vezes no Brasil então pode ser o oposto pode ser isso que vem se massificando e misérias do organismo eu acho que no Brasil a gente está chegando a um limite não dá pra conviver com esse grau de miséria não dá pra conviver com certos graus de desintegração não dá socialmente nem se sustenta então eu acho que na sociedade civil a gente se organizar e aí fica até um apelo pra vocês jovens com mais facilidade de comunicação e com todas essas redes aí seria até como daria de tudo bem justamente nessa difusão de informação de soluções possíveis falar muito a gente falou de sonho e pensar sempre em futuros possíveis esse futuro do petróleo isso não é possível esse caminho elétrico individual ele também não é possível vai lá ver esse histórico de Inef pode pegar todos eles já tem diferentes baterias que são diferentes não dá não pegava o caso da França pra identificar algumas coisas era por mim que já tem a gente a explorar se eu ainda vou extrapolar esse coração de mim é possível pode que não então a gente também parar de ficar embaçando com soluções possíveis falar de futuros possíveis e esses futuros possíveis são bons porque são soluções de compartilhamento tem muita gente ansiosa tem muita gente deprimida tem muita gente desesperada não tá tudo bem e a gente tá com medo porque vai ficar ruim pra muita gente tá horrível e a gente quer que fique melhor na verdade pode ficar melhor porque é bom pra natureza humana a gente é sociável a gente compartilha a gente tem alegria de ver a alegria do outro a não ser que seja uma intervenção e seja com inveja mas em princípio a gente se alegra a empatia não é uma característica de a unidade ser no frio e a gente tem isso então eu penso nisso na conscientização em ler o Manon falou do relatório eu acho ele horroroso de ver é horroroso nossa a gente tem esse internacional de energia são ótimos super ilustrados grato maravilhoso eu quero mostrar isso com aquilo dando trabalho de gesto talvez a gente também traduzir essas informações de forma mais simples eu não gosto de entender ela não gosta sinceramente e ela vem sempre assim aí tem muito referenciado cientificamente mas eu acho que pelo menos o sumário executivo podia ser numa linguagem em que as pessoas vissem melhor então por exemplo para disponibilizar o tema o que eles fizeram porque também senão não ia conseguir assinar nada então são macro-regiões então o Brasil para a gente ver exatamente o que vai acontecer no Brasil eu tenho que jogar para cinco regiões diferentes lá do relatório voltando e somando então assim talvez a gente ir limpando participando se engajando tentando ser pessoas também melhores eu acho e tudo isso é bom aí eu vejo apetar de toda essa coisa que a gente está falando e às vezes eu falo de coisas puras ou negativas mas na verdade tudo pode ser muito melhor mesmo profundamente melhor humanamente melhor e é algo que eu espero que ocorra porque senão a gente fica só na agonia da tristeza não é isso que a gente quer isso não é um futuro bom a gente quer um futuro possível e bom você vai ficar muito feliz tem uma cientista brasileira que é uma cruca que ela está competindo para ser a presidente do IPCC que bom ela está ali no final tomara que ela consiga será a primeira mulher presidente do painel internacional de mudanças do clima e a plataforma dela de candidatura é melhorar a área de comunicação do IPCC já viu que você tem aí uma pessoa que está aí tanto a questão de gênero quanto a questão de comunicação a Thelma pegou e vamos torcer para ela em junho a gente vai saber se a primeira presidenta do IPCC vai ser Thelma Clube e uma mulher que não desempenha sociedade civil bom eu sou uma pessoa sociedade civil assim de eu comecei a minha vida trabalhando no Greenpeace a vida toda trabalhei no Greenpeace todas as loucuras possíveis que uma pessoa que trabalha no Greenpeace pode fazer aprendi muito e agora estou rovendo então é muito legal ver o que é possível de não só de realmente do Canadá é um colega do Greenpeace em voz de clima da Alemanha a Jennifer Morgan uma pessoa que também veio do Greenpeace então eu acho que a sociedade civil eu acho que somos todos temos que ser todos ativistas independentemente de onde estivermos hoje hoje eu estou o governo você estava mas o ativismo pela causa a gente tem que ter tem que ter dentro ou tem não tem dentro e eu acho que todo mundo pode fazer muita diferença agora tanto dentro que eu sei que estive lá de fora e agora estou dentro o que eu percebo da sociedade civil principalmente a sociedade civil mais organizada a mudança é muito mais local de cima para baixo do que no tema de clima eu pelo menos mas acredito todos nós começamos pelas relações internacionais o tema clima chegou no Brasil pelas relações internacionais olhando lá indo para as copes mudou o jogo mudanças do clima agora é combatido localmente com o Londo é um monte de exemplo de transporte temos aqui na PUC o metrô da PUC as escolhas que a gente faz pessoalmente e coletivamente dentro das organizações que a gente está então eu acho que se o clima começou porque é um tema global então vem de funcionar agora no momento da implementação ou vai vir de baixo para cima ou não vai vir não vai vir pessoal eu participo de muita encontros internacionais acabei de vir lá do Petersburg de clima na Alemanha não vai vir dessas cabeças iluminadas de cima para baixo é muito poder em jogo é muita escolha difícil se não vier de baixo para cima por mais carótico que venha não vai vir deixa eu só eu vou entrar no que eu só falo você acha que tem uma questão geracional porque quando a gente pensa nessas cabeças brilhantes que estão pensando normalmente são pessoas que são de uma geração anterior que estão em marcos anteriores mas a gente vê governos como por exemplo da Sana Marinho na Finlândia a gente viu a Jansida na Nova Zelândia e tendiam a ser um pouco mais recetidos claro que tem um recorte de gênero e tem um recorte de geração isso assim eu estou tentando trazer uma luz positiva que quando uma nova geração chegar no poder quando um novo presidente por exemplo a gente já vai ter pessoas um pouco mais conscientes talvez um pouco mais dispostas só não pode demorar eu amaria o presidente adoraria só que não dá tanto do clima não dá tempo vai ter que fazer digamos com as pessoas que estão lá e que estão cada vez mais velhas olha a idade do John Biden olha a idade do nosso presidente do Lula então assim eu acho que a atenção geracional é absolutamente importante de gênero também ter mais mulheres quando você olha nas lideranças de meio e de clima são mulheres a maioria dessas lideranças as nossas gretas não servem a menina a mulher agora o que tem de tanto isso tão especial e aí já peço para todos nós a gente não pode perder a nossa capacidade de se indignar a gente não pode perder a nossa capacidade de pensar fora da caixinha e a gente não pode perder a nossa capacidade de falar não isso está errado não vamos por ali vamos por aqui então assim a sensação e esse poder que você se sente mais empoderado de poder fazer essas escolhas de se indignar atrapalha você chega numa reunião todo mundo lá falando face down face down face down não é face out cria um constrangimento vai ter que ser o fato a chata não tem jeito e não é ser o eco chato ao contrário é ser o futurista quantas vezes quando eu comecei lá atrás quando eu estava lá comecei jovem no Greenpeace eu sou jovem lá no Greenpeace todo mundo você está doido pensar no Greenpeace que profissão vai ser agarrando ar é isso é isso é poder ter essa capacidade de fazer uma coisa que naquele momento talvez não pareça ser óbvio eu acho que a gente precisa mais disso principalmente no nível local começa pelo local e chega internacional então eu espero isso da sociedade civil como ela comunica é um pouco isso tem que vir uma coisa genuína entender que esse problema é de todos nós não é de um terceiro que vai fazer por nós não tem esse segundo esse terceiro ou é a gente ou é a gente cada um é onde esteja sentado eu tenho a mesma impressão da área da Clarice assim acho que vai ver de baixo e essa dimensão local que a Ana estava falando eu tenho acompanhado assim os movimentos de Green Deal em outros países nos Estados Unidos por exemplo para citar um exemplo em Boston é um tema da cidade e ele serve para mobilizar a cidade em torno de projetos e é muito curioso porque tem uma dimensão democrática também muito importante de participação da sociedade na definição de projetos que ajudam a fazer a transição verde então é uma espécie mistura de orçamento participativo com transição verde quer dizer onde que a gente quer que haja dinheiro público e dinheiro privado para fazer a transição verde da cidade ou do lugar onde eu moro então acho que a Ana tem razão vai vir muito de baixo para cima isso também é uma oportunidade ou seja a gente não precisa esperar que o governo faça ou virar presidente mas assim o que eu posso fazer onde eu estou hoje para ter iniciativas que mudem essa realidade é claro que tem uma dimensão que também vai passar pelos governos por exemplo geração de emprego como é que a gente gera emprego acho que você também perguntou isso na sua pergunta não apenas como gera emprego mas que empregos podem ser gerados vou dar um exemplo quer dizer a mobilidade sobre trilhos implica a obra tem que fazer a obra e obra construção civil é intensiva em mão de obra quer dizer são atividades que você emprega muita gente porque precisa de gente para fazer construção civil desses prédios novos sustentáveis isso também significa empregar muita gente significa desenvolver novas tecnologias então cimentos descarbonizados quer dizer como é que a gente vai usar um material de construção que aqueça menos o planeta ou seja tem uma dimensão tecnológica e tem uma dimensão também de geração de emprego e renda de oportunidade outro exemplo aqui no Rio de Janeiro que é uma vergonha saneamento básico não é obras de saneamento básico quanta gente não tem esgoto tratado coletado tratado não está longe não pessoal eu não estou falando só de regiões pobres não olha que vergonha esse canal aqui da Visconde de Albuquerque vocês sabem que nesse canal aqui que deveria ser água de chuva está cheio de ligação de esgoto ali do Jair de Pernambuco então o esgoto das casas mais caras da cidade foi ligado na rede pluvial isso vai para o esgoto vai para o canal que vai para a praia sendo essa uma cidade turística por excelência não devia ter praias impróprias só para dar um exemplo assim bom tem que mudar esse esgoto significa mas não é só aqui tem eu uma vez aqui na Rocinha o governo do estado estava querendo instalar um teleférico aquelas obras caras para depois ficarem paradas e sabe sei lá de onde comprar o material o governo do estado teria que fazer o teleférico e teve começou a ter reunião eu fui chamado para uma reunião do Rocinha sem fronteiras que é a sociedade civil é uma organização civil da Rocinha eles me chamaram fui lá como deputado e eu me lembro de um pai perguntando para mim deputado até quando que eu vou ter que ver o meu filho brincando com o pé no esgoto até quando que eu vou não quero teleférico não quero saneamento da Rocinha então assim saneamento da Rocinha isso é obra isso emprega a gente e isso melhora o meio ambiente quer dizer ganha ganha então são iniciativas que contribuem para o meio ambiente já que o esgoto não tratado também contribui para o aquecimento global também emite gases e assim por diante então isso também significa proteger o planeta gerar emprego e renda a gente anda vocês podem criar uma tecnologia de tratamento de esgoto que ainda não foi inventada tem um monte sendo inventada agora tem um monte de tecnologias pode ter uma nova que surja de cientistas brasileiros por que não enfim gente é uma de possibilidades eu queria convidar vocês depois a visitar o site da gente que tem esse projeto lá esse projeto é um projeto de transição verde justa para o Brasil ele está no site que é GND de Green New Deal GND ifem aquele tracinho no meio mesmo o ifem br.com então gndifembr.com vocês conseguem baixar lá tem a versão digital são 30 ações que se o Brasil adotar podem ajudar o Brasil a reduzir para metade as emissões de gases de efeito de estufa até 2030 que é a emissão mundial reduzir para metade até 2030 então tem 5 eixos ali tem eixos urbanos como os que eu citei aqui mas tem eixos também de uso do solo e agricultura que é o principal problema de emissões do Brasil desmatamento é quase 50% é 44% 45% e uso e agricultura e pecuária cerca de 24% 25% quer dizer essas duas coisas somadas dá quase 3 quartos das emissões brasileiras o que é uma outra coisa entre aspas uma possibilidade para a gente se a gente atacar esses dois a gente ataca 3 quartos das nossas emissões se a gente melhorar combater o desmatamento que não é uma tarefa fácil tem que ser um fruto de várias frentes ao mesmo tempo e se a gente conseguir produzir no Brasil agricultura e pecuária de baixo carbono quer dizer melhorar diminuir as emissões de pecuária e carbono de pecuária e agricultura a gente também melhora muito a posição do Brasil então é uma grande oportunidade para o Brasil se tudo souber fazer o alivio de casa então tenho mais possibilidades para vocês pela frente eu vou aproveitar para apresentar também porque eu estava me lembrando no final de 2020 justamente a auge de covid estão todas as economias definidas a primeira vez que saiu um relatório da Agência Internacional de Energia junto com a FMI que era justamente macroeconomicamente como é que a gente tenta reativar essas economias levando em consideração já as necessidades essa junção dessa FMI com a Agência Internacional porque quando você faz o estudo macroeconômico os lugares os setores onde você o efeito multiplicador que a gente fala em economia então se eu voto onde eu vou gerar mais onde eu vou gerar mais emprego e essa questão do emprego a economia foi uma raza então em que atividades que a gente estimule a reativação a gente vai ter mais reinserção e vai gerar mais emprego e tudo que vem junto e aí era justamente porque a agência Internacional de Energia porque era em eficiência energética construção civil então construção civil para quê? para adaptar várias moradias para os impactos e tudo isso e também que é o efeito mitigado e também para a adaptação algumas pessoas lá em Petrópolis não podem mais morar no nenhum lugar todo ano existe isso não é? então é a adaptação então tudo isso construção civil eficiência energética e o outro energias renováveis que é muito mais petróleo se a gente pega os dados do IBGE a série histórica a agricultura desemprega petróleo é normal não cresceu então a gente tem que procurar ativar setores que gerem que incorporem não que excluam então aqui inclusive quando a gente olha para esse setor de transformação da energia a gente pode gerar em um longo de emprego a gente é o resultado do estudo para a eficiência energética e renovar o discurso onde a gente poderia mais criar emprego eu vou pegar a calona na fala da Clarice porque a gente tem uma questão importante quando a gente fala sobre o sangue essa transição energética que é exatamente o efeito multiplicador então a gente consegue estudar e perceber que para cada investimento que você faz em transição energética lá na frente você consegue o resultado que contribui para a sociedade o problema o problema é que a gente teve nos últimos quatro anos o governo por exemplo que tinha uma abordagem muito quase plenilíaca quase uma abordagem liberal no sentido de o orçamento ele tem que ser sintético mata porque a possibilidade de você fazer um orçamento que inclua o meio ambiente tem uma frase do presidente que eu gosto muito que é tem que colocar o pó no orçamento quando se coloca o pó no orçamento a coisa flui e talvez a questão agora seja a gente tem que colocar também a transição energética no orçamento como convencer quem faz o orçamento quem aprova o orçamento quem participa a Ana pegou o microfone aqui eu preciso acertar como fazer esse orçamento a Ana o Molon também já teve formulando a política pública como é que faz o orçamento para colocar o meio ambiente sabendo que o resultado do governo é que tem tanto 20 anos sei lá o que acontece eu peguei o microfone porque eu estou ouvindo exatamente isso agora lá na secundária do PPA que é quando o governo fala como é que vai gastar então você chega no governo você ainda está com o orçamento do governo passado e daí você durante o primeiro ano do governo você desenha o orçamento futuro que o próximo governo vai ter que viver por um ano vai querer saber então a nossa grande prioridade lá na Secretaria Nacional de Mudanças do Clima foi como é que a gente agora assegura que o tema de mudanças climáticas está no PPA então a gente fez diversos workshops com servidores públicos dos outros ministérios trazendo a perspectiva climática na área de indústria na área de energia na área de agricultura na área de infraestrutura mostrando a eles que tem uma oportunidade de colocar ações climáticas no orçamento deles porque o orçamento do Ministério do Meio Ambiente é desse é nada é desse tamanzinho então assim não é dar mais dinheiro para o Ministério do Meio Ambiente que aliás eu adoraria era muito mais falando com os colegas dos outros servidores dos outros municípios exatamente isso para colocar o tema de mudanças do clima dentro do PPA e uma das coisas que a gente já conquistou ali com a área de gestão e quadro de planejamento é criar um indicador um marcador de quanto o PPA vai para a atividade de mudanças do clima então nunca teve um marcador que mostra quanto o recurso do governo está indo para ações aonde que o Ministério esse ano a programação é que tenha um marcador então chegando então essa é uma ação que o governo está fazendo e eu fico feliz a gente está lá participando a segunda vocês devem ter começado a ler que é uma iniciativa que começou a ser liderada pelo ministro Fernando Aldade que chama transformação ecológica tecnológica inclusiva a gente está desenhando essa suposta transição ecológica tecnológica inclusiva que é muito essa visão de futuro como é que a gente alinha a taxonomia por exemplo de investimentos a uma a um modelo de Estado que tenha uma visão que tipo de taxonomia a gente precisa que tipo de reforma tributária que a gente está discutindo agora a gente precisa então acho que é é duro né agora que eu estou no governo tem que defender o governo mas vamos lá a gente do outro lado jogando pedra agora agora mas assim eu acho que tem uma total consciência de ver que temos que trazer o tema de pelo menos mudanças do clima para dentro dos instrumentos econômicos todos eles se a gente não a gente tem uma oportunidade são só três anos e meio agora se a gente não conseguir fazer isso eu acho que pode ser um grande legado do governo Lula mais do que decidir esse não a a a a que vai ter lá que estão pedindo produção de petróleo lá se isso vai ser o grande divisor de águas eu acho que vai ser o quanto a gente consegue incorporar a perspectiva os marcadores indicadores climáticos dentro dos orçamentos dos instrumentos econômicos é isso que a gente está trabalhando espero que a gente consiga daqui a alguns anos a gente vai ficar sabendo eu acho que assim somando a isso que a Ana está dizendo eu acho que é muito importante para os parlamentares entender que esse dinheiro é igual a geração de emprego e renda eu acho que é muito importante no diálogo com o parlamento dizer isso esse dinheiro que a gente está colocando aqui para mudanças climáticas isso aqui significa gerar emprego e renda esse dinheiro aqui vai gerar emprego e renda porque significa obras de infraestrutura significa um novo tipo de agricultura e peculária significa um novo tipo de indústria se for no ministério do Alckmin se for no ministério da agricultura esse dinheiro que a gente está colocando aqui ele vai significar mais emprego e renda para o Brasil porque acho que isso traduz para o parlamentar que é um dinheiro que vai ser gasto para gerar oportunidade acho que isso torna mais fácil e mais assimilável para os parlamentares que não são simpáticos a essa causa porque uma boa parte do parlamento é composta de ruralistas então para um terço da Câmara dos Deputados quando você fala em clima ele pensa assim já vão dizer que eu não posso subir os bois então tem que dizer assim isso aqui é para gerar emprego e renda para você produzir mais a gente vai descobrir como tornar mais produtiva a sua propriedade a gente está investindo aqui em pesquisa que você vai ganhar mais dinheiro que você vai enriquecer mais acho que é mostrar que isso é uma aposta em mais prosperidade de um novo tipo para o Brasil acho que essa é a linguagem que precisa ser usada para traduzir isso de uma forma que o parlamento entenda e aprove agora acho que é fundamental essa luta acho que é muito legal ter esse indicador porque acho que é um sinal de transparência também do governo que vai mostrar o quanto se avança e onde não avançar vai mostrar também esse é um bom problema digamos assim é melhor saber e poder ligar para mudar do que não saber então acho muito bacana essa iniciativa de dar transparência com esse indicador e o nome também é muito feliz quando fala de economia viva porque você está falando de obra pública e tudo que está fazendo uma diferença para o que os Estados Unidos fizeram após a Segunda Guerra Mundial e que houve muita resistência também no sentido de ah é o governo gastando dinheiro intervindo na economia e foi exatamente o que permitiu que os Estados Unidos se tornassem a economia que se tornou depois da Segunda Guerra a gente está se caminhando para o fim mas eu queria pedir uma última fala de cada um de vocês para ver se a gente sabe um pouco mais animado perguntas ah então pode partir com perguntas ela está com o braço empolgador de falar é é é olá acho que a gente não bom dia eu gostaria de agradecer pela presença que estão falando aqui assim essa realidade está sendo incrível enfim eu tenho um comentário para falar sobre algumas coisas que vocês falaram e uma pergunta também mas vou começar a comentar eu queria falar sobre algo que a Clarice levantou durante a mesa do debate que foi sobre as rupturas é sobre os pontos de rupturas que existem principalmente essa questão de utilizar os casos de forma individual eu moro em Niterói e nossa os meus amigos sabem porque eles sempre vão reclamar o trânsito de lá porque é impressionante aquilo hoje eu saí de casa 7h30 cheguei aqui 10h30 depois de 3h que eu cheguei aqui isso é o caso do trânsito de Niterói e eu moro o trânsito de uma lâmeta e o horário de picô você não anda lá simplesmente não anda porque eu estou com a minha mãe com o namorado esses dias porque é uma família de 4 pessoas e aí tipo por exemplo são 4 pessoas e os 4 ficavam e ao invés dos 4 saírem do carro não os 4 ficavam de uma vez e não eram de pico e uma pergunta que eu queria fazer também é em relação às ferroquias eu fiz um trabalho sobre isso na época da escola então eu sou muito legal mas eu queria saber se no momento em que a gente está atualmente em consideração se vale a pena hoje a gente investir em novas ferrovias transporte ferroviar até porque quando você desce aqui na ponte do lado direito a gente pode ver que estão novas ferrovias ali e eu queria saber se realmente vale a pena esse investimento hoje no mundo que a gente vive obrigada bom dia meu nome é Samara eu sou estudante de noção internacionais do meu período do TVMEC e queria ter uma aula daqui hoje falando de pessoas inspiradoras em primeiro lugar o professor falou sobre utopia e eu não pude deixar de lembrar sobre o Dr. Galeão e ele fala porque isso é utopia para que eu nunca deixe de caminhar então eu acho que isso é essencial em falta de sociedade civil falta a gente ter esse desejo de querer ter uma pauta ter um sonho para poder discutir o governo já que a política vai falar que isso é de nossas ações e nossas instituições enfim mas a minha pergunta vai durante a semana nos seminários a gente teve várias palestras nem que a gente é um dos focos foi sobre também transição da linguagem e um dos palestras ele foi sobre biomassa um dos palestras a gente falou sobre e eu queria muito saber como é que ficaria isso com o governo porque se eu não me engano não lembro o nome do rapaz que falou mas ele falou que o Brasil tem muito potencial na questão da biomassa e o Brasil também tem uma bancada para a gente estar muito forte como foi abordada a situação então eu queria saber como é que fica qual os seus potenciais de se desenvolver porque tem uma competição muito forte tem um não sei o que vocês querem porque todo mundo um pouco me rebota se você não tem de tudo falando eu achei o que aconteceu mas eu queria saber como é que fica isso porque é muito compreensível a polícia interna brasileira e enfim são forças forças de compromisso obrigada bom dia pessoal são controlados por milícias e a gente vê atualmente que está crescendo aos poucos há muitas estão a gente para explorar a comunidade e assim eu queria saber de você como isso pode chegar ainda mais para essas zonas que o Estado não consegue ter um controle pleno assim visto que essas facções criminosas esse sistema organizado em si controla muito e é difícil o Estado chegar não consegue oferecer saúde não consegue oferecer transporte então basicamente é tudo uma última lá bom dia meu nome é Alícia também e a minha pergunta é levando em consideração que essa mudança que vocês estão falando é de baixo para cima como vocês acham que essa participação pode ser implementada na cultura do brasileiro ou como vocês implementariam na cultura do brasileiro eu não sei se eu concordo que vai vir de baixo para cima mas eu também não sei explicar muito se vai vir de cima para baixo então a minha pergunta seria eu entendi como sendo algo que para a gente ter essa participação do exemplo que você viu de voz das pessoas participando da política eu acho que teria que ser algo que a gente tenha que for na nossa cultura e o brasileiro não tem essa cultura de participação política então a minha pergunta é justamente como vocês implementariam essa como vocês implementariam a é exato eu acho que acho que vamos parar a gente bom dia bom dia primeiro prazer estar aqui podendo ver e compreender uma mesa tão única conta de hoje e em segundo queria fazer um comentário para o rapaz de Luzan que fez um comentário anteriormente é para você saber sobre a ONG Revolucionar que tem atuado em Cabela aqui em Rio de Janeiro em São Paulo em comunidade mazônica também falando e instalando o painel solar fazendo todo um esquema de geração ali para que de fato haja um desenvolvimento sustentável dessas comunidades não só com instalação solar mas também com geração de emprego e renda conscientização da população local então tem aí essa dívida para comentar e bom agora a minha pergunta que eu estava pensando muito nesse tema tema de transição energética né que quando a gente vai falar de energia é um tema super técnico e como pegar esse tema técnico e fazer com que a população compreenda ele para conseguir política pública eu acho que hoje eu vejo isso como uma das maiores questões né até porque é em tema de transição energética hoje no Brasil a gente tem essa situação da compresa energética que atinge diretamente um milhão de pessoas sem acesso à rede elétrica principalmente na região amazônica mas um outro fator maior ainda que é essa incapacidade do povo brasileiro de conseguir arcar com esse custo de energia e de gás e daí bom atinge principalmente moradores de comunidades seja comunidades siberinhas ou de favelas em si é e vocês levantaram uma questão né Ana Tony de ser um serviço que precisa vir da base que ela vai vir de de baixo para cima e não de cima para baixo então eu queria deixar essa pergunta de como a gente como jovens estudantes de relações internacionais pode e deve incidir como fazer isso em si incidir em política pública para que haja uma mudança estrutural e concreta disso o que eu vejo é alguns países algumas instituições investindo em projetos mas eu acredito que isso precisa ser algo do Estado e bom essa é minha contribuição obrigada então vamos retomar as perguntas aqui a primeira foi sobre o papel dos removios tem mais uma? mais uma? muito rápida eu sei de um espaço para os alunos ali é uma pena porque tinha muita gente com amor levantada se eu fizer rápida talvez vale a pena para vocês ouvirem as curiosidades do público vou ser bem breve então mas acho interessante essa discussão sobre o que se vai para baixo e vai para cima e queria fazer uma sugestão um conceito que existe até na literatura de relações internacionais dos alunos que é comunidades sistêmicas quer dizer são pessoas que compram essa causa ambiental e que podem estar às vezes no governo estar numa ONG específicamente mas podem estar simplesmente na sua cidadania agindo estudando enfim então acho que é uma coisa interessante para a gente muitas vezes a mobilização passa por uma certa mobilização ah o Estado não quero estar lá ah é enfim então talvez pensar nessa possibilidade de uma comunidade em função da questão ambiental onde quer que estejamos naquele momento pontual vamos lá vamos tentar pegar na ordem a primeira pergunta foi sobre ferrovias essas ferrovias tem um papel importante se é viável ou se não é o Brasil paramente fez um modelo que era a contramão das ferrovias tem exatamente um modelo rodoviário dá tempo tem um ponto atrás qual o papel que você enxerga para as ferrovias posso dar uma sugestão claro será que a gente pode responder em bloco porque talvez algumas perguntas sejam mais para um mais para outro acho que a gente vai conseguir dar conta de tudo vamos lá vamos lá vamos lá pode começar eu como é eu vou mandar a sugestão primeiro assim sobre ferrovias eu queria eu acho que é o melhor modelo dentro do que a gente pode ter claro que a gente pode deve tornar a cidade mais amigável para os pedestres e para as bicicletas então acho que tem isso mas vamos pegar isso é tudo do seu caso quer dizer aliás ontem eu tive uma pessoa que disse assim você acredita que tinham pessoas que trabalham aqui estavam vindo de bicicleta de Niterói eu digo como é eu já me gostava eu falei bom espero que pegando a barca pelo menos de bicicleta não tenho que pensar nem em Trapones mas enfim é no seu caso especificamente por exemplo de Niterói é fundamental tem um projeto de metrô que nunca foi realizado mas criado que é o metrô por debaixo da de Guarabara não sei se eles sabem mas vocês precisam saber disso eu preciso contar isso vocês conhecem a estação da Carioca do metrô vocês sabem que debaixo da estação da Carioca tem outra estação pronta tem outra estação pronta há quase 40 anos ela está 40 anos esperando a chegada da linha 2 do metrô a linha 2 do metrô ia até o Estácio a estação do Estácio há 15 anos atrás 16 anos atrás mais ou menos 2007 o ex-governador Sérgio Cabral prorrogou por 20 anos a concessão do metrô e em troca em vez de pedir no metrô já que era para prorrogar a concessão pelo menos podia pedir para terminarem ali a 2 do Estácio que ficaria atrás da prefeitura do Rio na cidade nova até a Carioca da 1 quilômetro custava na época mais ou menos 800 milhões 900 milhões aqui para a concessionária não era nada não ele prorrogou a concessão e em vez de fazer isso fez a concessionária permitiu para a concessionária juntar-se a linha 2 na linha 1 criando a estação da cidade nova e juntando ali na central as 2 minhas o metrô do Rio de Janeiro é o único metrô do mundo em que em vez de você aumentar o número de níveis você diminui você transforma a coisa numa minhoca só se olha o mapa de qualquer metrô do mundo é uma rede é uma minhoca porque isso as pessoas deixam de pegar o metrô e usam mais caro por causa dessas coisas ainda usaram o argumento demagógico que era para as pessoas não precisarem trocar de trem que inventam a pavuna e até botar fogo ora no metrô do mundo inteiro o que mistura as pessoas é trocar de linha é você decidir uma linha atrair outra isso é que mistura as pessoas e não ter o trem que vem de tal lugar esse aqui vai dar pavuna não sei onde então precisa de uma malha melhor ela faz sentido mas ela tem que ser aperfeiçoada dá para fazer por exemplo a linha 2 um dia pode sair do estado se chegar na Carioca porque ali fazia conexão depois a outra estação era a Praça 15 então a pessoa saltava da barca entrava no metrô e por fim o metrô ia atravessar por diante da Bahia e ia atender Niterói e São Gonçalo ia melhorar muito a vida mas isso está para acontecer há 40 anos gente e isso tem a ver com a pergunta dele que falou do domínio de certas áreas e infelizmente um problema mais grave que a gente tem é que o crime entrou na política há uma conivência uma interpenetração do crime com a política porque essas áreas não estão dominadas e isso se permite há tanto tempo sem a conivência do poder público e está cada vez mais grave eu tenho ouvido casos de pessoas assim que moram em bairros e o crime organizado está cortando internet está cortando TV a cabo e está impondo a TV a cabo a internet do crime organizado no começo eram comunidades agora já são bairros que estão passando por isso aqui no Rio isso dificulta muito as coisas é claro que a sua lembrança é ótima da revolução solar quer dizer que mostra que mesmo assim mesmo com o domínio de certas áreas pelo crime tem iniciativas muito legais surgindo acontecendo e driblando esse domínio do território mas esse é um termo que não é só pela sustentabilidade o Rio de Janeiro vai ter que enfrentar a gente precisa de uma utopia para o Rio também eu tenho me perguntado qual é o horizonte do Rio como que a gente acha que o Rio vai melhorar quando esse é um problema sério mas a gente vai ter que inventar algum caminho porque esse lugar aqui tinha tudo para ser a capital da sustentabilidade tinha tudo para ser a imagem do Brasil para o mundo se a gente recuperar o Rio a gente dá a sensação para o Brasil de que dá para vencer no Brasil não é Samara você estava falando da utopia e a utopia faz diferença não só para um país mas faz diferença para a vida da gente acho que a gente falou também muito aqui de ansiedade de angústia eu li uma entrevista tão legal do Alok esses tempos aquele do Jane vocês conhecem o Alok não conhece tá por fora é verdade eu conheço quantos filhos com certeza o Alok se tornou mais presente na minha vida quantos filhos ele deu uma entrevista tão bacana achei tão bonita a entrevista dele ele criou um instituto e está ajudando muitas comunidades é uma entrevista até daquele eco do UOL aquela editorinha lá ele disse assim quando eu comecei a ajudar as pessoas a minha vida melhorou muito a vida da gente para ter graça precisa ter um sentido sabe tem que ter um sentido qualquer que seja o que eu quero fazer da minha vida então esse projeto da sustentabilidade é um projeto lindo que dá sentido na vida da gente mas pode ser outro você pode ter outra causa tem tantas causas bonitas mas a gente precisa delas porque durante o tempo da vida da gente é a gente que carrega as causas depois são as causas que carregam as mentes elas ficam mais fortes que a gente e dão esse sentido assim então eu acho assim vale a pena apostar no Outra Malha a utopia é fundamental para dar um sentido para o país para o estado do Rio e para a vida da gente dá para fazer mesmo com controle de áreas mas a gente tem que acabar com controle de áreas aqui no Rio a Revolução Olar é um ótimo exemplo e tem hortas comunitárias surgindo tem sabe nas comunidades tem muito projeto legal acontecendo e por fim Alice 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 desculpa você tinha você tinha perguntado como é que é de baixo para cima de cima para baixo como é que foi mesmo essa pergunta desculpa eu me perdi um pouco na cultura brasileira ah na cultura isso como é que como é que isso entra na cultura eu acho assim a Ana está vendo lá em cima nessas reuniões de cúpula de que felizmente ela está participando e vê assim é difícil às vezes a gente olha para o dia a dia e tem essa sensação como você teve é difícil começar por aqui na verdade vai ter que começar por todo lugar ao mesmo tempo quer dizer não tem a gente vai ter que fazer onde a gente está e acho que dá para mudar a cultura das pessoas assim mostrando conversando conscientizando mudando os hábitos da gente evitando sacola plástica fechando a torneira o tipo de consumo que a gente tem tudo isso é uma forma também de ir criando essas comunidades esses grupos que vão abraçando essa causa então não vai ter resposta mais que começa por aqui ou começa por ali vai ser um pouco de todo lado ao mesmo tempo assim de baixo para cima é mais sustentável porque se for de cima para baixo perde uma eleição troca o governo e acabou e se é de baixo para cima troca o governo e não consegue destruir um outro governo que vem aqui tem uma visão oposta que já se enraizou na sociedade então acho que tem muito tem a gente tem que fazer o dirigente bom eu queria terminar dizendo o seguinte desculpa eu não vou poder te ouvir mas acho que o Tanguy já te passa para fazer a pergunta como ele está moderando mas eu queria só agradecer muito o convite muito obrigado muito obrigado a vocês que resistiram à fome que essa hora começa a dar um desafio um outro desafio que é enfrentar a fome mas eu espero que vocês abracem essa causa porque vocês merecem um outro futuro um outro planeta um outro Brasil e ele está ao alcance das nossas mãos é possível fazer isso não é impossível é possível depende da gente então vamos nessa que vai dar vou tentar também não vou responder todos mas rapidinho totalmente não é de cima para baixo de baixo para cima do lado para o outro lado assim vai ter que ser tudo junto ao mesmo tempo e não tem outro jeito e é por aí mesmo eu acho que é como eu falei em cada lugar que você está você pode fazer uma diferença e sim se você estiver na política pública ou como deputado ou presidente de professor você pode fazer uma diferença mas se você estiver em que ele for aluno ser filho também dá para fazer a diferença a diferença é fazer sempre Alice eu acho que eu discordo de você que não está na cultura brasileira eu acho que está na cultura brasileira é só a gente olhar para os nossos povos originários é que a gente resolveu não olhar para isso a gente resolveu abrir mão do que é mais brasileiro como a gente falou tem tanta influência de outros cantos que a gente algumas culturas a gente está abrindo mão mas quanto mais a gente conseguir descobrir o que é ser brasileiro a gente fazia lá no WICS lá no Instituto Crime e Sociedade muitos e muitos opiniagulos para saber o que o brasileiro pensa a gente sobre o que é os americanos muito mais do que os europeus tem o tema da natureza muito mais presente pode ser meio assim longe porque a Amazônia está longe a floresta mas tem uma consciência política do brasileiro sobre ecologia sobre o meio muito grande realmente muito grande como é que a gente transforma isso que talvez ainda seja melhor do extrato em ação eu acho que está na cultura do brasileiro e a gente não está conseguindo fazer ter maneiras fáceis de transformar essa cultura nossa originária em ação no dia a dia nas cidades mas está sim eu diria que sim realmente está na cultura do brasileiro e da brasileira e como eu disse é só olhar para a gente os nossos ancestrais indígenas logicamente os africanos que a gente percebe que está nesse dia a dia isso ainda mais real do que a gente que mora na zona sul eles dependem da natureza no seu dia a dia a gente não a gente acha que vai é como que o Rio hoje foi lá na zona sul e nem sei de onde está vindo e não pergunto de onde está vindo eu acho que quanto mais vulnerável aquela comunidade quanto mais pobre aquela comunidade ela precisa saber porque ela depende da natureza a gente chegou num estágio que a gente acha que não depende mas essa eu diria não é a cultura do brasileiro em geral eu acho que a nossa cultura aí sim está e tem milhares como foi mencionado e atividades lindas que estão acontecendo em muitas comunidades a gente precisa promover dar visibilidade para essa revolucionária a gente teve prazer de poder apoiar como eu estava lá no Mix mas tem muitas tem um grupo de quilombolas que chama justiça climática e quilombolas que trabalha na Amazônia que coloca painel solar agora tem todo um movimento de colocar painel solar em aldeia indígena que é essa essa mistura até para eles terem acesso a alguma energia porque como foi falado muitos deles não tem então assim tem muita coisa muito legal acontecendo a gente precisa eu vou voltar naquelas três palavrinhas é se indignar sempre questionar e abrir para o novo e aí eu acho que cada um foi perguntado em termos de relações internacionais eu acho que sim a gente vai ter um momento a gente estava falando molom para presidente vamos começar com o molom para prefeito pessoal vamos começar daqui a dois anos a gente ter uma eleição municipal coloque esses temas na agenda política porque a gente pode fazer muito individualmente mas não tem gente precisa do governo precisa sim do setor público a gente tem essa responsabilidade então nós como eleitores nós como consumidores nós como alunos como pai mãe é o tempo inteiro de cima para baixo de baixo para cima então eu também sou logicamente muito otimista sempre fui mas está dentro de inflexão quando eu tiro de baixo para cima porque essa inflexão eu acho que a gente chegou a lidar no de cima para baixo se não tiver muita mobilização dos jovens eu acho que os mais velhos a gente já está já estão deixando para vocês um planeta com muitos problemas e mudanças climáticas a gente no mínimo tem que deixar agora para vocês as mínimas ferramentas para vocês conseguirem lidar com os problemas que a gente está deixando então eu acho que a universidade tem um papel fundamental e novamente agradecer Dabelo Marilene todo o seu organizado de ter esse tipo de debate porque a gente como eu falei a gente já está deixando o planeta ruim então pelo menos a gente tente que as universidades que as escolas tem que deixar os instrumentos para as novas gerações fazerem melhor do que a nossa empresa espero que a gente tenha outra oportunidade para um novo debate só uma mensagem de esperança eu tenho 17 anos eu já vi de fábrica ela já tem a preocupação ambiental há esperanças futuras então eu também vou tentar abraçar várias e várias delas me fizeram pensar em coisas que a gente já falou então a ferrovia faz sentido provavelmente faz como é que a gente tem soluções de mobilidade que consomem menos energia que estão mais eficientes a questão da biomassa porque a gente falou um pouco da biomassa porque não é uma coisa estandardizável não vai ter a solução tecnológica mundial é nosso então se a gente faz aquilo de olhar para dentro a biomassa ela dispara eu quero biometano não quero gás fóssil então a gente tem que ir desenvolvendo essas alternativas isso é o de se conhecer é o corato o Bruno Latour fala isso conhece seu território de onde vem seu alimento se tiver uma ruptura covid teve muitas mudanças de cadeias de produtivas faltou chico e tal e se no próximo evento o mais severo faltar um insumo faltou fertilizante o Brasil foi pegar um outro tipo de fertilizante do Caraná que não serve as relações que estava resolvido não estava então olhar para dentro conhecer seu território estudar soluções para as nossas características a questão da ali mudança é comprometente porque o de cima para baixo numa democracia que se fortalece é o de baixo que vai estar em cima então essa pressão é até a gente ter uma democracia verdadeira a gente luta por democracia esse debate não deveria existir mas em boas de democracia desaldadez porque estaríamos representados com nossas necessidades representadas então a luta é por democracia e por democracia nesse contexto de uma luta climática gravemente já afetada por essas mudanças climáticas então é tudo no mesmo tempo agora é a IBGE Marielle eu vou falar por mim aqui vou dar um exemplo da minha indignação como bateu em mim como transformou minha vida professora universitária trabalho com a energia há muito tempo nas 20 anos desde o mestrado que eu estudo renováveis que eu estava na Europa já estava lá há muito tempo enfim então eu já estudava isso finalmente eu fui chamada para um debate por conta da Eletrobras onde a pauta mesmo estava sendo colocada a empresa é 94% renovável os rios tudo a integração dos reservatórios pelas linhas de transmissão que é uma solução genuinamente brasileira que permite aproveitar os rios tem por via metria espécie é isso você perde essa capacidade de integração então isso me indignou profundamente além de me preocupar profundamente também então do meu conhecimento eu me tornei mais ativista nesse sentido olha isso aqui tem que entrar isso é muito sério se não for a questão mais séria de todas e isso não está sendo levado em consideração e ainda é pouco aliás ninguém trata direito mas então estudem o que vocês fizerem mas como a gente estava dizendo as transformações estão em todas as atividades que a gente vai viver então aquilo que vocês forem fazer seja na cadeia de alimentos relações internacionais qual é o lugar que o Brasil vai ocupar o mundo vai ficar espontântico 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 produtivo que são ineficientes essa questão de algoritmo que o Tanguy colocou no começo a questão do clima é séria ou não a Europa falando em descarbonizar a Europa explodiu de emissões agora ah, vocês não podem importar o gás da França a Europa reduziu drasticamente sua redução de gás do resto qual foi a solução importar dos Estados Unidos isso é um desastre climático é um desastre ecológico o gás americano ele polui muito mais que o gás ele é um gás de fracking é cheio então a gente bota coisas químicas a gente usa mais energia para extrair esse gás e muito mais poluente então neste processo que já é pior eu ainda tenho que pegar esse gás fazer uma transformação liquefazer esse gás e tudo isso é muito né muito dinheiro tudo isso e a gente faz o que bota no que vai atravessar o planeta com óleo e combustível para dizer né mas a gente está aqui e aí lá com a empresa estou queimando gás você está queimando gás que é quase equivalente a um caravão eu não quero então isso tem que olhar tem que questionar real a gente tem muito para fazer você tem que botar um pouco escancarar essas contradições a gente tem que falar com propriedade a gente tem que estudar bem muito e vocês seriam bons alunos e talvez justamente assim nas nossas possibilidades tentar provocar vocês tentar incentivar vocês tentar animar vocês com entusiasmo talvez um pouco de preocupação mas assim é cada um tem seu lugar cada um tem seu lugar a facilidade é que deve estar absolutamente combatida a facilidade às vezes é um lugar de conforto já já vai ficar ou confortável para cada vez mais gente então vamos se mexer antes tentar justamente falar eu faço parte de uma ONG também bem diferente de uma escala que a Ana fez parte anteriormente mas foi o canto que a gente encontrou são especialistas da área de energia que trabalhamos voluntariamente com muito engajamento porque a gente sabe que essa é uma questão que dá para a sociedade civil então na nossa indignação foi isso que a gente fez eu participei de inúmeras audiências públicas e debates eu tenho certeza que eu ia não estava representando ninguém estou representando a sociedade civil eu estou querendo que olhe para o consumidor eu estou querendo que olhe para a matriz que ela seja limpa e eu estou trazendo as questões que eu quero trazer e deu para chegar e deu para falar eu orientei o ministro do Brasil então dá saiu ele mudou o voto ele mudou então a gente vai indo a gente vai indo tá a facilidade deve ser combatida espero que vocês tenham gostado eu gostei muito me alegre de participar dessa mesa eu achei que a programação do evento inteiro é fantástica eu queria ter nos outros dias assim eu não podia mas assim eu acho realmente de ouro eu acho que são essas coisas que a gente tenta fazer né então eu fico sempre à disposição e galera muito obrigada parabéns sejamos muitos pecadores desejais muito obrigado eu vou deixar de vocês sejam Tchau, tchau.